Como faz o dinossauro? Não, o dinossauro bravo. O dinossauro faminta. O dinossauro feliz. E o dinossauro dormindo. Oi, eu sou o Douglas Itaude. E eu sou o Felipe. O Parque dos Dinossauros é um livro escrito por Michael Critton que foi publicado em novembro de 1990. A trama gira em torno de um parque temático com dinossauros como atração que foram trazidos de volta à vida através de engenharia genética. No entanto, na visita a teste do parque as coisas saem do controle e um grupo de humanos precisa sobreviver numa ilha com dinossauros à solta. O livro foi adaptado para os cinemas em junho de 1993 sob a direção de Steven Spielberg e transportou os espectadores para a fictícia Isla Nobler. Com robôs gigantes e efeitos visuais revolucionários para a época a adaptação trouxe a vida a dinossauros de forma memorável além de cenas de ação inesquecíveis. A combinação do talento de Spielberg como diretor e a visão única de Michael Critton resultaram em um filme que marcou a história do cinema. E com o sucesso o público começou a pressionar Critton por uma continuação. Mundo Perdido foi publicado em 1995 e também adaptado aos cinemas em 1997 também sobre a direção de Steven Spielberg. E o sucesso da franquia fez com que outros filmes fossem lançados só que com roteiro original e não mais adaptados em livros. Além disso, Steven Spielberg deixou a direção dos filmes e passou a atuar como produtor executivo. Embora as histórias seguintes tenham trazido novas narrativas e novos dinossauros o impacto da obra original ficou marcado tanto na história da literatura como na história do cinema. E para comemorar os 30 anos do lançamento do filme de Juresk Park no vídeo de hoje a gente faz um bolo terrário de dinossauros de Juresk Park. Em um único tirador a gente vai bater um ovo até que ele fique bem airado. Depois disso a gente adiciona uma xícara de açúcar uma xícara de leite meia xícara de óleo um quarto de xícara de café e uma colher de sopa de essência de baunilha. Bate bem para misturar todos os ingredientes molhados e depois adiciona uma xícara e meia de farinha de trigo peneirada meia xícara de chá de chocolate em pó e uma colher de sopa de fermento químico. Coloca a massa em uma assadeira de 20 por 20 centímetros forrada com papel manteiga e leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos ou até que você espete um palito e ele saia limpo. Para o primeiro recheio mistura 200 gramas de chocolate ao leite derretido com 100 gramas de creme de leite. Para o segundo recheio mistura 200 gramas de chocolate branco derretido com 100 gramas de creme de leite e uma colher de sopa de pasta saborizante de pistache. Para ficar mais escuro adiciona um pouco de corante alimentício verde. E antes de decorar o bolo aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo. Confere também se está inscrito no canal e ativa o sininho da notificação. Assim que o seu bolo esfriar tira o topo dele e utiliza cortadores redondos para dividir em pequenas porções. As rebarbas você vai esfarelar porque a gente vai utilizar na montagem do doce. Em um pote coloca a primeira fatia de bolo e nas laterais coloca o farelo de bolo. Decora com alguns confeitos de chocolate no formato de pedra e ossos de chocolate branco. Coloca mais um pouco de farelo e o primeiro recheio. Repete o processo dessa vez utilizando o recheio verde e termina com mais uma camada de bolo. Para decoração a gente utilizou um pouco de chocolate branco que a gente tingiu com corante alimentício verde e ralou para ter pequenos pedaços de chocolate. Mas você pode utilizar granulado verde. Coloca mais alguns confeitos de pedra e termina com um dinossauro. E esse foi o nosso bolo terrário de dinossauro de Jurassic Park. Se você gostou do vídeo dá o like aqui embaixo compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever aqui no canal. Para outras receitas jurássicas aqui em cima tem um card e se quiser ver algum outro receita aqui por aqui deixa aqui embaixo nos comentários. Se fizer esse terrário tira uma foto posta e marca a gente para a gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau! Cheiro de terra molhada. Cheiro de terra molhada. Será que ficou bom? Será que ficou bom? É granache de chocolate, granache de pistache e bolo de chocolate. Realmente acha que tem como ficar ruim? E as pedras são crocantes. Hum! Não, também não. Cebola é muito bom. Deixa eu provar nossa granache de pistache. Hum! Que leis isso, amiguinho! E aí, amiga empreendedora? Aqui, ó! Para uma rendinha extra você gasta metade da receita, coloca um dinossaurinho da Shopee e vende pelo dobro do preço. Empreendedor, não é? Sabe o que? É um granache de pistache. Por quê? Porque não poupa nas despesas. Não poupa nas despesas. Mas é empreendedor, né? Fala da minha ideia, empreendedora. Nossa, muito bom!